Bom dia galera, você está aqui de novo no canal do Navarco Maia Hoje contando para vocês um pouquinho das novidades em música que chegaram no nosso acervo Coisas que a gente acabou achando, tive a oportunidade de achar um sebo de DVDs Onde também se vendia CDs aqui na cidade de Porto Alegre Desconhecer totalmente o local ali perto da CIS Brasil, na João Walling Onde você acha um acervo fenomenal de DVDs, coisa que eu não estou mais colecionando E achei algumas liquidações em CDs também, deve ter uns 4 ou 5 mil CDs lá Acabei achando pouca coisa interessante para o meu acervo, mas eu trouxe 4 CDs bem interessantes Um deles foi esse aqui do Gilberto Gil, Concerto de Cordas e Márquinas e Ritmo CD lançado há algum tempo, que eu não tinha ainda, lançado pela Biscoito Fino E obviamente com o selo da Biscoito Fino você pode ter certeza que trata-se de um Biscoito Fino Excelente Gilberto Gil, Concerto de Cordas e Máquinas Eu gosto sempre de mostrar para vocês aqui, com o encarte perfeito, obviamente aqui Todo o encarte e mais um CD aqui, para que vocês possam olhar Gilberto Gil, Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo Para vocês darem uma olhada Também achei lá um CD que eu desconhecia a existência do Herbert Viana Victoria Victoria Traz 20 músicas de autoria do Herbert Viana, cantadas por ele Também um achado Aqui você pode ver o CD Deixa eu tirar aqui para vocês verem Nesse formato aqui, nesse formato Traz algumas preciosidades aqui do cancioneiro do Herbert Viana Foi lançado pela Oi Música Produzido pelo Chico Neves Então é Vitória Herbert Viana Bem interessante aqui Também achei lá, de uma banda que eu conheci há muitos anos atrás Num show que eu tive numa empresa que eu trabalhava de auditoria O show fenomenal Da banda Bossa Cuca Nova Nossa Onda é Essa É um CD também lançado pela Coqueiro Verde Pela Coqueiro Verde Da Bossa Cuca Nova Para vocês darem uma olhada Muito bom, muito bom Um novo jeito de escutar música Bem legal Nossa Onda é Essa Bossa Cuca Nova E lá eu também achei da Paula Santoro Outro excelente CD Mar do Meu Mundo Mar do Meu Mundo Da Mônica Santoro Que foi lançado com apoio cultural da CEMIG Do governo de Minas Com o SER Interessante isso É o Boradar que lançou Um disco que dificilmente eu conseguiria Dificilmente eu conseguiria Mas eu consegui achar lá Nesse sebo Bem interessante Então essas são as novidades que eu achei nesse sebo Na mesma semana eu também achei na Livraria Cultura Algumas barbadas E trouxe para o meu acervo aqui do Padre Marcelo Rossi Nem abri ainda para escutar Mas vou escutar com calma também O último, o mais recente CD do Padre Marcelo Rossi Imaculada Imaculada Do Padre Marcelo Rossi Precisando completar minha coleção Consegui achar o volume 2 De Malhação Pro Dia Nascer Feliz Volume 2 Eu já tinha mostrado para vocês o volume 1 Que recentemente chegou no meu acervo Que é o volume 2 Achei também Da novela que acabou de terminar Da Globo Só o terceiro volume 2 O volume 3 Do segundo sol Estou em busca ainda dos demais volumes Achei lá também Esse eu paguei um pouquinho mais caro Mas eu queria muito ele Maria Bethânia Pássaro Proibido CD mais antigo da Maria Bethânia Que eu não tinha no meu acervo ainda Tinha só uma Em MP3 Acabei trazendo Pássaro de Fogo Edição remasterizada Aqui ó Bem legal Bem legal E achei também Trouxe mais por causa do CD Mas também do CD e DVD Um combo do Daniel Boaventura Ao vivo no México CD e DVD Então essas eram as novidades Que eu trouxe Para o meu acervo Agora recentemente Brevemente eu vou fazer a audição deles E vou comentar um pouco mais para vocês Então trouxemos Daniel Boaventura CD e DVD Maria Bethânia Pássaro de Fogo Pássaro proibido Não é o de fogo esse Pássaro proibido Trouxemos também então Segundo Sol Volume 3 Volume 3 Por Dia Nascer Feliz Volume 2 Volume 2 Padre Marcelo Rossi Imaculada E lá do Acervo do Sebo Da Paula Santoro Mar do Meu Mundo Bossa Cuca Nova Nossa Onda É Essa Nossa Onda É Essa Do Herbert Viana Victoria E do Gilberto Gil Com o Certo de Cordas Espero que tenham gostado das novidades Não deixe de Indicar para a gente se curtir Ou fazer seu comentário Se você nos segue Muito obrigado por nos seguir Se você caiu aqui por acaso Você esteve então no canal Do Navarro Com Maia Brevemente a gente vai comentar um pouco mais Sobre esses CDs Para que vocês possam ter uma ideia melhor Sobre o conteúdo de cada um deles Muito obrigado Eu agradeço a visita E até o próximo vídeo Navarro Com Maia Um forte abraço